É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu te guiaço original, porra, o terror da putaria Ah, tudo é suíta, bandida Não, 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 vem moleque e hoje o fluxo está mil crau É bola, é bola gostoso, hoje o bonde tá legal Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Pra não vir alguma coisa acontecer Vocês, 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 vocês se andam com toda a boda 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 É o dinheiro que é original porra, tem outra putaria Aqui não surta a bandida Aqui não surta a bandida Vem moleque e hoje o fluxo está mil crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Vem moleque e hoje o fluxo está mil crau Vem moleque e hoje o fluxo está mil crau Você senta com toda a burra 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 Você senta com toda a burra